Essa segunda vez foram muitos meses de preparação, muitos meses de preparação. Primeiro que eu não sabia como eu entrava em contato com essas pessoas. Cadê o e-mail dessa gente? Onde está o e-mail dessa gente? Quem vai contar pra gente? Quem vai contar pra gente? Ninguém vai contar pra gente. Então eu fui atrás do e-mail de todas as marcas que eu sabia que já tinham se apresentado no calendário de Nova York. Porque eu não sabia quem ia se apresentar de fato. Então eu tive que ir atrás do e-mail de todas elas. Por mais que eu tenha ido pra uma revista, muita gente acha que a revista consegue o ingresso pra você, o convite. E não é. Eu que tive que conseguir todos os convites e falar com todas as marcas. E aí como eu já tenho esse rolê de ir pra Nova York há um tempo, algumas eu já tinha um contato, já sabia qual era a assessoria que cuidava, ou enfim. E aí foi um pouco mais tranquilo de acessar. E outras eu tive que tipo assim, gente, eu fiz um trabalho de doida. Tem um... Vai, por favor, me conta. Olha eu contando... Porque eu me humilhava muito também. Olha eu contando o meu potencial de estoque. Vai. Eu descobri no Google... Pode falar o nome de tudo aqui, ninguém tá patrocinando nada. Pode, nada. Ainda não. Ainda não. Tem um site que é tipo um LinkedIn. Chamado Rocket Alguma Coisa. Não lembro... Joga aí no Google. Não lembro muito bem. Mas existe. E aí esse site, ele é específico pra você estalquear cargos de dentro de empresas. Você tá fodida porque todo mundo que vai escutar esse negócio vai cair na tua DM pedindo o nome desse barato. Gente, juro. E aí tem o telefone da pessoa. Tem o e-mail da pessoa. E aí... Olha aí. Olha o grau de maluquice da gata. E aí você só consegue ver até 10 contatos pelo seu e-mail. Eu fiz o meu namorado baixar também isso. Peguei pelo e-mail da minha mãe. Mas calma. Tipo assim, o seu telefone tá lá. Então, não necessariamente. Aí eles têm todo um ranking de tipo assim. Eles têm o telefone lá da pessoa e o e-mail. Aí pode estar a bolinha. Verde, amarelo ou vermelha. Vermelha é tentaram falar com essa pessoa e ninguém teve retorno. Amarelo é algumas pessoas falaram por esse e-mail e algumas tiveram retorno. E verde é todo mundo que falou por esse e-mail teve retorno. Então tem tipo assim, desde o e-mail da fulaninha, sei lá. Mariazinha.com Ford.com Desde tipo assim, mariazinha.hellokit Arroba hotmail Então tem o e-mail pessoal E tem o e-mail profissional da pessoa. E aí eu fui lá E olhei um por um. Um por um. Descobri o e-mail da galera. Descobri quem era o pior de não sei o que. De tarará, tarará, tarará. Meses de FBI, meu amor. FBI. A gata é terrível. Terrível. O nome dela é Zaza. O nome dela é Zaza. O nome dela é Zaza Pessoa e Fale Baaixo. É, cara. Aí foi isso aí. Tipo assim, isso com três meses de antecedência. Aí eu consegui rastrear todo mundo. Meu Deus. Aí eu criei todo o meu approach. Qual seria o meu discurso pra conseguir ser convidada. Aí criei o meu approach. E tipo, um mês e meio antes eu já tinha mandado tudo. Pra todo mundo me aceitar. E aí você deu o nome. E aí todo... Não me respondeu ainda. Olá, poderia ter uma resposta? Olá, poderia ter uma resposta? Porque pra trabalhar com moda você tem que ser insistente. Não, você tem que ser insistente. Você tem que ser. Tem que saber ser chato. E saiba que você não vai ser o único. Não. E tudo bem também. E ninguém nem sabe quem você é. E ninguém nem liga. E ninguém nem vai lembrar. Então assim, meu amor... Mas vou te falar que uma coisa engraçada, né? Eu acompanho muito TikTok em geral. Mas muito mais de conteúdo de moda lá fora. Então tipo, muita gente que eu sigo tava nas Fashion Weeks agora e tal. E aí eu vi vários artigos de revista dos PRs falando. Reclamando disso, sabia? Do quê? De que tipo, aumentou muito o fluxo de pessoas nada a ver, mandando mensagem querendo assistir desfile. Simplesmente porque, ah, eu quero ver desfile. E aí conseguiu. Deu uma de data pêssego, instalqueou. Foi lá na porta da sua mãe. Conseguiu o seu nome e mandou e-mail. Tipo assim. Porque realmente, e Profession Weeks virou um negócio de moda. Mais do que nunca, eu acho agora, né? Porque antes era uma coisa... Fatos, né? Muito. E antes era uma coisa meio, muito distante. Mercado de luxo, né? Uma coisa meio, Tassia Naves fazia lá atrás. Mas você não via garotas jovens de vinte e poucos anos com não sei o que. Não via nada clichês. Você não via nada clichês. Essa pêssego. Indo pro outro lado do mundo, gastando em dólar pra fazer isso, entendeu? E agora virou, então assim, no TikTok, a galera toda dando muita vida pra fazer isso. Porque virou um puta mercado, sabe? Loucura, né? Tchau. 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 Obrigado.